Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu trago pra vocês um vlog, ok? Bom galera, eu tô fazendo esse vlog pra dar notícias pra vocês, ok? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás... Vamos fazer silêncio? Vamos fazer silêncio, senão você vai atrapalhar o vídeo, né? Vai fazer silêncio assim. Então, continuando, eu fiz um vídeo há duas semanas atrás, ou três eu acho, duas e meia, avisando que ia ter falta de vídeo por causa das recuperações, fim de ano, eu tinha... Resumindo, esse último mês, realmente há 30 dias atrás até agora, foi uma desgraça pro canal. Pouquíssimos vídeos, pouquíssimos mesmo, realmente foi muito ruim por conta... Teve o Enem, teve duas semanas de prova, semana de prova da escola, semana de prova de recuperação também da escola. Acabaram agora, minhas notas saem amanhã pra ver se passei ou não. Então, eu acredito que eu tenha passado, mas nunca se sabe, né? Vai que, né? Vai que eu fiquei de recuperação ainda, de novo, eu tenho que fazer exame. Mas provavelmente eu passei. E bom galera, eu queria falar pra vocês que agora eu vou voltar, ok? Esse é o vídeo avisando que eu vou voltar, gostaria de falar as minhas séries, os meus projetos, tudo das férias, ok? Bom, primeiro falando sobre a tela verde. A tela verde que eu monto aqui atrás, deixa eu até puxar ela pra vocês aqui, verem. Deixa eu ver se vocês estão... Opa! Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. A tela verde, ela fica aqui atrás, eu só puxo ela, boto aqui atrás. Então, queria falar sobre a tela verde. Galera, dá muito trabalho montar a tela verde em todo, todo, todo vídeo. Ela fica montada na minha estrutura aqui no meu quarto, realmente. Ela ocupa muito espaço, fica realmente muito feio e fica ruim pra se movimentar. E dá trabalho também na edição. E eu acho que em alguns vídeos, como Skylander, Disney Infinity, às vezes eu fico falando e tipo, eu não olho pra câmera, eu deixo de olhar pra câmera e fica chamando minha atenção, minha cara, sendo que eu às vezes nem tenho reação muito boa. Então, eu pensei, vocês têm que escolher, ok? Eu quero ver os comentários de vocês em usar a tela verde. Eu comprei pra quê? Pra nada, Cooper? Não, comprei. Eu pretendo usar a tela verde pra fazer as lives, usar em live, pra deixar realmente na live não aparecer meu fundo. Acho que ficaria melhor, talvez, do que fazer só em vídeo. Porque em vídeo daria muito trabalho ficar editando sempre com a tela verde. Fora que com a tela verde, eu fico num quadradinho, assim, verde, todo tampado, junto com os Playstation ligados, o monitor, o PC. Fica um forno no meu quarto, você não tá ligado, fica muito quente o meu quarto. Fica muito quente. Eu vou comprar um ar-condicionado antes que chegue o verão, porque no verão vai ficar impossível, ok, galera? Bom, então é isso. Eu quero que vocês escrevam nos comentários o que vocês acham dessa tela verde, sim ou não. Eu gostaria de tirar porque realmente dá muito trabalho, ok? Vocês estão vendo a Rebeca aqui, né? Vamos lá. Bom, continuando, série de Skylender, continuar o modo história e as séries à parte que eu vou fazer seria a análise de Skylender. Tem só quatro Skylenders pra analisar, mas ainda tem os veículos. Eu não sei se tem algum jeito de avaliar o veículo, mas eu acredito que não. Então vai ser, tipo, só a análise de Skylender mesmo. Temos a... também eu quero fazer a série de corridas, que tem várias corridas que você pode fazer, tanto online, tanto offline. E eu gostaria de fazer a série de corridas pra vocês. Então essas são as três séries que eu quero fazer de Skylender, ok? Disney Infinity, temos... temos que terminar o... o Divertidamente, o playset do Divertidamente. Vou terminar em live porque eu pensava que só tinha mais três episódios, mas eu descobri que tem mais treze episódios. Treze. Treze. Doze, treze, quatorze. Treze. Treze. Muito episódio. A série iria se estender muito passado os episódios trinta. Ia ser muito grande. Nunca foi tão grande uma série de Disney Infinity assim. Então eu vou terminar em live a série do Divertidamente, ok? Eu vou fazer uma live de, sei lá, duas horas e terminar. Que aí termina logo. Sei que vocês não estão gostando muito, tem... é... tem gente gostando, mas o feedback tá sendo baixo pra essa série. Muita expectativa, sendo que não foi tão legal assim. Muita gente achou. Inclusive eu. Temos a... essa foi uma série. A outra série é do Star Wars, que ainda temos que fazer. Tenho até dois bonecos que eu comprei, eu tenho que fazer um unboxing, ok? E a... ah, tem mais duas, tem três, né? Temos a minha toy box, temos o meu interior e temos também o... como que é o nome daquele negócio? As Olimpíadas do Disney Infinity, que eu tinha feito esse projeto e realmente não... não rolou no 2.0. Faltou e eu quero fazer no 3.0 muito, 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 que eu acho que vai fazer sucesso. Então são 5 séries do Disney Infinity, 3 de Skylander, então já são... ficam 8 séries principais do canal. E tem a série de um jogo que eu ainda quero fazer, ok? É... não é o LEGO Dimensions, muita gente tá perguntando do LEGO Dimensions. Galera, tá muito caro aqui no Brasil, você encontra só por 800 reais aqui no Brasil. É um preço absurdo, importaram... mano, pensando que era um ouro. Pensando que era ouro, mas na verdade era LEGO Dimensions, sei lá. Tá muito caro, impossível de comprar agora, tem que esperar o preço abaixar, porque realmente... Não dá, sem condições, então LEGO Dimensions adiado, ok? Eu queria muito gravar, mas infelizmente não vai dar. É... mas a série que eu queria fazer é o Sly Cooper 3, galera. Eu até tô pensando em já gravar logo logo pra soltar vídeo pra vocês. Sly Cooper 3 é... O Sly Cooper conquistou muitos inscritos, as minhas séries conquistaram muitos inscritos. Muita gente amou o jogo e tem muita gente, muita, muita gente pedindo pelo Sly 3. Eu quero muito fazer o Sly 3 pra assim completar o quarteto, né? Do Sly Cooper 1 ao 4. E assim conseguir mais um título pro canal, de tipo, ser o único no Brasil que tem as 4 séries. Realmente, se você quer achar Sly Cooper em português, no Brasil, você vai achar o canal do Cooper HD. Então, tipo, é que nem Scalenders Infinity. Então eu quero muito fazer essa série, tanto pra jogar de novo, que faz tempo que eu não jogo os 3, que é muito legal também. Tanto pra agradar vocês e também mais um título pro canal. Consegui mais um aí. Vamos que vamos, ok? E que mais? Ah, temos a questão das lives também. Então eu quero voltar, assim, àquela programação de lives. Todo dia tem uma live e tal. Mas ainda vou fazer um cronograma pra vocês, ok? Mas eu vou fazer. Então vai ter live de Skylender. Se tiver de Skylender, vai ser o quê? Ou pando Skylender, ou jogando Skylender antigo, tipo, Sparty Venture, Giant, Shopforce, ok? Disney Infinity, live, eu não sei o que fazer. Talvez algumas Toybox, não sei. Mas aí, de Disney, eu não sei se eu faço live ou não, porque não tem muito o que fazer, ok? Mas vai ter live, sim, qualquer coisa. Sly Cooper, não. Mas live que eu quero muito fazer e quero fazer várias lives também é de Call of Duty Black Ops 3, galera. Realmente o jogo tá sensacional. Me apaixonei de novo por COD, que eu tinha perdido a paixão. Mas esse COD tá lindo, sensacional, tá muito foda. E então eu quero muito fazer live jogando tanto multiplayer, tanto zombies, ok? Live com amigo, live com, sei lá, outros youtubers, a gente vê, ok? E é basicamente isso, ok? Então essa aí é a minha programação. Espero que vocês tenham gostado da minha volta. Vou começar a gravar agora, fazer os preparativos, ok? E é isso aí. Lembrando que eu não tô totalmente de férias. Temos os dois vestibulares aí que eu quero fazer, que é a da Fuvest e a prova da Casper, ok? Então ainda tenho que estudar um pouco, principalmente pra prova da Casper. Então tô totalmente de férias, totalmente livre, focado pro canal, entendeu? Eu tenho ainda coisa pra fazer. Mas é isso aí. Estamos de volta, felizmente. Peço desculpa pela falta de vídeos. Mas eu precisava, assim, desse mês de férias, entre aspas, porque eu tinha que focar no estudo, focar no descanso, porque realmente tava pesado pra mim esse fim de ano, ok? Então é isso. Valeu, pessoal. Falou. Até os nossos próximos vídeos, até o início aí das lives, qualquer coisa. E não se esqueçam de voltar aqui embaixo, ok? Pra a tela verde, se vocês querem que continue ou não, ok? Então vou ficando por aqui. Ah, e lembrando, a série de FIFA tá pausada por enquanto, por conta do baixo feedback, ok? Então, por enquanto, eu dei uma pausa no modo carreira, ok? Então vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Falou e fui. Tchau.